Ela era profissional, eu cuidava só de ele, minha atenção toda era em cima dele, entendeu? Ela, sinceramente, ela não dava atenção nenhuma para a criança em casa, ela não dava. Tudo que faz é erro. E ela tem nojo de limpar o filho, de lavaria no dia dele, que às vezes ele dizia, pede para a mamãe vir, porque às vezes ele ficava com vergonha de mim. E ele dizia, pede para a mamãe vir me lavar, e eu chamava ela e ela se negava a ele. Ela nunca me foi, sempre era ele. Não, ainda, vai lá, me ajuda aí, me socorre, porque estou aqui no celular, o tempo todo no celular, no notebook, e não tentei mudar atenção nenhuma, nunca deu atenção ainda. Eu sei, eu digo, já disse isso a ela, outro dia eu convenci com ela. Fui muito sincera para ela, disse, da fama, ela não é assim que queria ficar. Ela sempre manteve distância de mim, ela não gostava de que eu deixasse minhas coisas perto da dela. E sempre pedia para eu, ó, não deixa tua toalha aqui não. Ela me acordava me chutando, né, porque para mim aquilo era chute, eu já deitava meia noite, uma hora da manhã, e ela ia até lá, eu chutei, acorda, acorda, acorda. Quer água, porque eu falei o nome. A criança quer água, ele quer, ele vai esquentar o leite dele, e eu levantava e fazia tudo direitinho porque era para ele. Mas ela me discriminava muito, né, mantinha distância, mantinha distância. Até o mundo da criança, quando estava sujo, que às vezes o menino está meio, também, meio perturbadinho, ele está, agora deu para fazer cocô até na cuequinha. Porque ele não fazia, né, no começo ele, ele me rejeitou um pouco, normal, né, porque ele tinha outra babada, ele falava o nome dela e tal, mas eu fui com calma, com meu jeitinho, e conquistei ele, ele me adora, eu também, eu adoro muito. E sente saudade dele? Sinto. Sinto, é o que mais me machuca é estar longe dele, e sei também que ele está sentindo minha falta. Porque a gente brincava muito, ele me abraçava, ele dizia que me amava, e daí, ah, eu te amo, cara. O que falta de mim? É o que está sendo mais difícil, é ficar longe dele. Você também convivia com o pai? Sim, né, quando a criança estava na granja, eu ficava lá, e quando a criança ficava com a mãe, eu ficava lá também. Como é que a senhora avalia Ricardo como pai? Ah, é um pai maravilhoso, assim, isso é, porque ele é muito ocupado, né, mas em relação à atenção à criança, não tem o que viver. O pai era amoroso, quando ele estava em casa, que ele estava em casa, ele já estava sempre com ele, era dessa forma. Vamos voltar um pouquinho para os fatos mais recentes, agora. Logo depois que a senhora fez um, foi à delegacia fazer um boletim de ocorrência, quando ela também foi à delegacia fazer outro boletim, dizia que a senhora teria agredido, e também fez uma série de outras acusações. Como é que a senhora se sentiu em relação a essa acusação de ter agredido a sua própria patroa? É uma loucura, é louca. Eu posso pensar que é uma pessoa que tem coragem de se próprio machucar, porque eu nem unho, eu nem posso ter unha porque eu sou babaca. Foi uma das exigências dela mesmo, que eu cortasse as minhas unhas, sonho porque eu não tenho unha, e ela está toda zunhada daquele jeito, eu acho que ela se zunhou toda, então a pessoa dessa para mim é exatamente desequilibrada. Entendeu? Porque em momento nenhum eu aduniei ela, não tenho unha para desenhar ela, e dei empate nela, e a única coisa que eu fiz foi me defender da loucura dela, entendeu? Eu me empurrei ela assim, me empurrei, umas duas ou três vezes, para tirar ela de cima de mim, porque senão ela tinha, meu rosto estava todo desfigurado, porque se você vê o tamanho das ganhas dela, eu só via aquelas movidas assim, eu ia correndo, correndo, é tanto que o irmão dela estava entre eu e ela, e sempre estava segurando ela, se alguém machucou ela foi o irmão dela. Alguém conversou com a senhora? Ou a senhora tinha conversas frequentes com pessoas do mundo político, sobre como era a casa, o que acontecia na casa, sobre ela, sobre Ricardo? Não, não conheço ninguém, ninguém me orientou em nada, isso é tudo fruto da imaginação dela, ela deduz isso, ela acha que é isso e acredita que é, coisa da cabeça dela, entendeu? Quando eu fui fazer a entrevista com ela, eu abri meu coração e disse tudo para ela, o que eu já fiz, o que eu não fiz, o que sou, quem não sou, pessoa simples, mãe de família, isso tudo eu falei para ela, entendeu? E ela gostou muito de mim, agora ela está querendo tirar o foco de uma coisa, da agressão que eu sofri, entendeu? Para jogar nessa coisa política, que eu não entendo quase nada de política, não sei, essa situação dela, de separação dela, entendeu? Ela está querendo simplesmente tirar o foco, ela pegou a faca para me matar, e agora está querendo jogar as pessoas, essas pessoas que seguem ela nas redes sociais, essas pessoas acreditarem que eu sou uma bandida, que eu sou infiltrada, que eu... Gente, eu estou achando isso tudo uma loucura, uma loucura, de jeito nenhum, ela é louca, isso tudo é a imaginação dela, quero que ela prove, né? Ela prove que eu sou infiltrada, que eu sei lutar, que eu sei... Ela é louca, isso tudo é a mentira dela e é tudo fruto da imaginação dela. A senhora acha que ela está aproveitando do fato dela ter visibilidade, que eu sou uma pessoa pobre? Eu acho que sim, eu acho assim... Eu acho que foi um momento de loucura assim dela, entendeu? De desequilíbrio emocional, dessa briga toda que ela está criando, entendeu? Com a preparação dela para... Simplesmente eu fui a pessoa... Um estupim que estava na frente dela para ela manifestar essa loucura dela, entendeu? Só que eu estava doente, trabalhando no meu lugar de trabalho, doente, porque eu poderia muito bem estar em casa, não ter ido, Eu mesmo com frio, já sentindo febre, eu fui trabalhar. E ela se aproveitou da minha fraqueza e fez essa laboratória comigo. E agora está querendo me taxar de bandido nas redes sociais, entendeu? Será que o coração dela não aperta ou não quando ela vai dormir? Se a senhora pudesse avaliar a Pamela, a senhora acha que a Pamela Moreira é uma boa mãe? Não, não deve ter nenhum. Ela não tem condições psicológicas e nem físicas nenhuma de cuidadoso. Não tem. Ela, sinceramente, de coração, eu como mãe vou dizer, ela não tem amortidade. Não tem. Eu tenho muita pena dele, porque eu acho que até ele sente isso. Porque eles brigam muito. Uma criança de 4 anos brigar com sua própria mãe, bater nela, puxar o cabelo dela. Falar verdades a ela, como ele fala. Mamãe te odeia, mamãe não gosta de você, você também não gosta de mim. Eu acho que isso é muito forte. E eu presenciei isso várias vezes. Daira, conta pra mim, como é que fica a sua vida a partir de agora? Você agora está sem emprego? Provavelmente você não deve voltar. Tati, pra cuidar do filho da Pamela. Como ficam os seus planos? O que você vai fazer da vida agora? Não pensei muito nisso, não. Mas eu queria muito voltar a cuidar dele. Eu quero continuar cuidando dele. Mesmo com tudo isso? Mesmo com tudo isso, mas longe dela. Longe dela. Tô com medo dela. Ainda tô com medo dela. O que ela possa falar. A pessoa que puxa uma faca pra outra não é pra intimidade, é pra matar. Entendeu? E ela puxou. Se não fosse irmão dela, eu poderia não estar aqui agora para me defender. E ela tá falando tudo que ela tá falando e mais ainda. Inventar muito mais coisas que ela já tá inventando, pra se proteger, se proteger. Entendeu? Então, ela puxou a faca pra mim e eu quero que ela pague por isso. Ela poderia ter tirado a minha vida e a vida de uma mãe de família. De uma pessoa honesta que ela sabe que eu sou honesta. Ela sabe que eu sou boa pro filho dela. Ela sabe disso. E ainda assim, o seu amor pelo amor? Aquela criança é uma vítima das loucuras da mãe. Entendeu? E eu tenho fé que ele não vai ficar perturbado. Ele vai ser uma criança feliz. Eu creio nisso. Eu creio que Deus é grande. Deus é justo. E ela é muito má. Ela é cruel. Ela é cruel por todo mundo que poderá. Você deseja ver o menino mais de vez, pelo menos. Se você puder ver o homem mais de vez, você vai ver ele, pelo menos. Eu não queria. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu amo.